E aí galera, beleza? Vamos cavar o episódio 20 de Tato Trails, a série favorita da galera? Antes de tudo, já deixa o like e confere todos os links que tem aí na descrição. E agora eu te digo o que vamos fazer hoje. O que vamos fazer hoje é o lançamento da rampa. Hoje sim, sai o lançamento aí da rampa, a gente acerta o chão e... Prum! Faz o lançamento, deixa ele bonitinho, quadradinho, esse tá fácil, esse tá rápido, é nóis! Vamos suar a camiseta e esquentar os braços! Valeu! E aí 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 Chegou as galináceas já E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto